Bom dia moçada, esse dia nós falamos alguma coisa sobre escapamento, né? Esse aqui é um 4 em 1 de alta performance que eu tô fazendo pra um 2 e 2 que vai numa Kombi. Olha como é o escapamento. Se vocês repararem, ele tem os cilindros, essas partes aqui, ó de saída dos cilindros, praticamente com o mesmo tamanho. E olha, é um 4 em 1. Quando eu falo que o 4 em 1 ajuda muito, tá aí o segredo. Então, a gente tem que pensar que escapamento não é só um cano saindo pra jogar os gases pra fora. O escapamento tem uma influência muito grande no rendimento do seu motor. Mas é muito grande. Então, o escapamento tem que ser planejado, muito bem feito, elaborado pra funcionar, pra te ajudar, não só pra fazer barulho. Tá ok? Então, escapamento é de uma importância muito grande. Se não souber fazer direito, ele vai te atrapalhar. Ou vai ser um cano fazendo barulho. Só isso. Tá ok? Um bom dia a todos.